Oração ao Senhor Bom Jesus dos Aflitos Ó meu bom Jesus, Senhor dos Aflitos, Vos disseste, vide a mim todos os aflitos que eu vos aliviarei. Aqui estou para conversar convosco. Infundi em meu coração profundo amor, para que, amado, servido e ajudando a vós, na pessoa do meu semelhante, possa viver o nosso evangelho praticando o bem e sendo útil, e assim participar da vida no céu. Bom Jesus dos Aflitos, Vos sois minha única esperança, resolvei os meus problemas. Bom, agora você fale de coração aberto todos os problemas que você tem passado e que você precisa de uma solução. Isso vos peço em união com o Pai e o Espírito Santo. Amém.